Na noite desta quinta-feira teve confusão e briga no terminal de São Joaquim depois que algumas pessoas tentaram furar a fila de embarque. Quem deixou o paraíro hoje para a ilha de Itaparica enfrentou a fila de até 4 horas para embarcar. O dia começou bem difícil para quem decidiu encarar o sistema ferryboat nesta sexta-feira de feriado. A fila para embarque de carros passou da sede do Conselho Estadual de Educação, na avenida Jequitaia, próximo à calçada. A gente já sabe que é isso o tempo todo. Todo ano é a mesma coisa. Mas para a Patrícia, que estava viajando com a família, nada atrapalha a viagem. Ela chegou na fila às 6 horas da manhã, com a expectativa de embarcar só às 11 horas. Na verdade não atrapalha, porque nós já sabemos que vamos encarar esse tipo de situação. Então a gente tem que aproveitar e ir se divertindo daqui até chegar lá. Claudete chegou mais cedo aqui, às 5 horas da manhã. A gente veio ontem, só que por conta do tamanho da fila, a gente teve que voltar. Saiu daqui umas 10 horas da noite. A fila que é a dureza, né? Eu cheguei aqui 5 da manhã. Até acredito se eu vou pegar o ferry de 11 horas, por aí. A Internacional Travessias informou que a previsão na fila de carros para embarcar no ferry era de 4 horas nesta sexta-feira. Média de espera confirmada no site do Filômetro. Já de passageiros, 2 horas. E encarar essa fila teve que ser debaixo do sol. Muito, muito difícil. E todo ano não muda, não faz nada para que isso venha a mudar. Aí fica difícil, né? Atrapalha bastante a viagem da gente. A gente programa uma coisa, até porque a Trit reduziu a quantidade de motos por ferry boat. E aí a gente acaba tendo que mudar a programação um pouco, né? A gente imaginaria que iria conseguir chegar mais cedo, mais rápido. E aí a gente tem que tomar outras providências aí para poder curtir a viagem. A dificuldade para embarcar no sistema ferry boat começou ontem à noite. Além da fila de carros e pedestres, teve ainda confusão e briga generalizada no terminal. Invadiram, meu pai, criança gritando. O pai, que perturbação. Invadiram, meu amigo. De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pelo sistema ferry boat, o tumulto começou quando alguns pedestres tentaram furar a fila de embarque. Nas imagens, é possível ver que um passageiro pega um cacetete, agride e depois derruba um agente de segurança. Um outro agente aparece agredindo um passageiro. Em nota, a Internacional Travessias disse que repudia o que aconteceu e reforça que vem tentando reduzir o tempo de espera nas filas. Hoje não houve registro de confusão, mas os pedestres precisaram ter paciência para esperar. As amigas Catarina e Maria Sofia chegaram na fila às 7 horas da manhã e a previsão de embarque era às 10. Encarou uma fila grande aqui hoje? Demais. Peguei lá em Baixão. Vale muito a pena. Até porque quando a gente chega lá, vai pedir a praia e tal. Vale muito a pena. Mas a fila debaixo do sol não é um problema para todo mundo. Para ser o Jorgilson, que vende geladinho, significa renda extra. Eu vim para vender esse geladinho hoje aqui, para ver se eu lucro alguma coisa. E eu creio que já vai...